E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta sexta-feira. Estamos vivendo a trigésima primeira semana do tempo comum. E o Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração? O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu? Quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta sexta-feira. Aparentemente, se não formos a fundo neste Evangelho, a gente pode se confundir um pouco. Mas como assim? Jesus está elogiando uma atitude desonesta desse administrador? Ele está fazendo coisa errada. Está tirando dinheiro do patrão. Algo que ele estava devendo ali, os clientes devendo. Um devia cem barris de óleo. Ele falou, então pega sua conta e escreve aí depressa cinquenta que você está devendo. E depois o outro, que estava devendo cem medidas de trigo. E o administrador falou que, olha, pega tua conta e escreve oitenta. Como é que Jesus está elogiando esta atitude? Não é isso. Vamos entender o que Jesus quer nos ensinar com esta passagem, com esta parábola. Jesus que fala aos discípulos que um homem rico tinha um administrador. Quem é este homem rico? É o próprio Deus. Deus cheio da graça, do amor. E o próprio Deus que nos deu a vida. Ou seja, nós temos que ter consciência de uma verdade. Deus nos deu a vida. O dom da vida. E nos acumulou de bênçãos, graças, talentos. Para colocarmos tudo isso a serviço do seu reino. A serviço do reino dos céus. E como é que nós estamos vivendo? De qualquer maneira. Esbanjando esses bens. Como fala a parábola que este administrador, ele foi acusado de esbanjar os seus bens. Quantos bens, ou seja, quantas coisas boas, Deus lhe proporcionou. Talentos, graças. Quantas coisas o Senhor proporcionou a cada um de nós. Mas nós estamos se utilizando de tudo isso para o bem? Para o amor? Para o amor a Deus e ao próximo? Para o serviço do reino dos céus? Ou estamos usando tudo isso para esbanjar? Para alimentar a nossa vaidade? O nosso orgulho? O nosso poder? Lembre-se, uma coisa é certa. Nós teremos que prestar contas. Este administrador, ele foi chamado pelo patrão para prestar contas. Um dia todos nós teremos que prestar contas. Estaremos diante de Deus. E podemos fazer desde já essa reflexão. Este exame de consciência. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Da maneira que agrada a Deus? Deus pode olhar para a minha vida e dizer É isso que eu espero na sua vida. São esses os planos, os desejos, os sonhos que eu tenho para a sua vida. Que bom que você está buscando e tentando realizar aí na sua vida. Ou será que estamos muito distantes dos planos de Deus para a nossa vida? Estamos vivendo a nossa vida como se fosse nossa realmente. Como se não tivéssemos que prestar conta para ninguém. Olha, da minha vida eu cuido eu e deixa eu viver da maneira que eu quiser e isso e aquilo. E a pessoa vai se perdendo no erro, no pecado, nas trevas, na escuridão, se esquecendo que vai ter que prestar contas um dia. Então, Jesus elogia esse administrador por quê? Porque ele pensou, ele, bom, se eu vou ter que prestar contas, o que é que eu vou fazer? É assim que nós temos que agir. Temos que ter consciência que primeiro vamos prestar contas e a partir daí, o que é que eu vou fazer? As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras estão agradando o coração de Deus? É isso que Deus espera da minha vida? Faça esta reflexão, faça este exame de consciência e lute e busque fazer a vontade de Deus sempre em todos os momentos. É isso que Jesus quer nos ensinar com esse santo evangelho de hoje. Ele não está elogiando a atitude desonesta, mas ele está elogiando que esse administrador parou para pensar o que eu vou fazer porque eu vou ter que prestar contas. O que nós estamos fazendo? Vamos colocar a nossa vida, nas mãos de Deus, os nossos talentos, dons, graças, bênçãos recebidas para que Deus possa agir através de nós e sermos a presença dele onde quer que a gente esteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.